Olá meninos e meninas do quarto ano, eu sou a professora Shirley da Escola Estadual Professor Chico Dias de Divinópolis. Hoje estou aqui para falarmos sobre a terceira semana de Geografia do PET-6. Nessas quatro semanas, o PET trará atividades sobre o campo e a cidade. É importante saber a importância do trabalho no campo e na cidade. Além de reconhecer que essas atividades são interligadas, ou seja, uma depende da outra. Você sabe quais atividades as pessoas que trabalham na cidade realizam? Consegue perceber as diferenças entre os trabalhadores do campo e da cidade? Vamos ler os textos, fazer as atividades e adquirir novos conhecimentos. Trabalho na cidade. Hoje em dia, em muitas cidades brasileiras, a maior parte das atividades de trabalho estão relacionadas ao chamado setor terciário, que inclui o comércio e os serviços. Observe a obra de arte. Enquanto uns trabalham, outros se divertem. De Helena Coelho. A paisagem da cidade e o trabalho. Muitos bairros e cidades no Brasil se desenvolveram a partir da implantação de indústrias. Esse é o caso do bairro de Bangu, na cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Que se desenvolveu após a implantação da antiga Companhia Progresso Industrial do Brasil. Também conhecida como Fábrica Bangu. A instalação da fábrica naquele bairro atraiu muitos trabalhadores e a paisagem do local foi transformada. As fotografias mostram o mesmo lugar em 1906 e em 2016. A construção original abrigava a fábrica de tecidos Bangu, fundada em 1889, muito importante para o desenvolvimento do bairro e do seu retorno. Em 2005, a fábrica foi desativada. A construção passou por reformas e, em 2007, deu lugar a um shopping center. Com a instalação do shopping center, os operários deram lugar a outros tipos de trabalhadores. Como vendedores, balconistas, atendentes, porteiros, seguranças, equipes de limpeza, prestadores de serviços, entre outros. Do campo para a cidade em busca de trabalho. No Brasil, uma grande quantidade de pessoas mudou-se do campo para a cidade. Atraída pela esperança de melhores condições de vida e oportunidades de trabalho. Ainda hoje, a busca por uma vida melhor faz com que muitas pessoas abandonem o campo. Esse movimento recebe o nome de migração, campo-cidade ou êxodo rural. No Brasil, atualmente há mais pessoas morando nas cidades do que no campo. Observe o gráfico. Entre os anos 1950 e 1970, milhares de imigrantes foram para as grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A falta de trabalho no campo acontecia e ainda acontece. Principalmente pelo uso cada vez maior de máquinas e equipamentos modernos na agricultura e concentração de propriedade, que é distribuição desigual de terra. A escravidão moderna também ocorre nas cidades. Ela está presente, por exemplo, em oficinas de costura e pequenas fábricas, nas quais as pessoas são obrigadas a cumprir muitas horas de trabalho e em más condições, sofrendo ameaças e violência. Atividade 1. Atividade 1. Cite alguns profissionais que estão trabalhando no lugar representado na obra de arte de Helena Coelho. Bom, vamos lá. Eu vejo um gari, um policial, um eletricista, um motorista, um massagista, vários vendedores. E você, o que mais veio? Escreva essas e outras profissões que você notou no quadro. Atividade 2. Observe o gráfico. Brasil. População urbana e rural. 1940-2010. E faça as atividades propostas. Letra A. Circule de azul as décadas em que havia mais pessoas morando no campo. E de vermelho, as décadas com mais pessoas na cidade. Se você não tiver o PET impresso, anote as décadas no seu caderno. Então, de azul, vamos circular os anos de 1940, 1950 e 1960. Pois, vemos que a linha da população do campo é maior nessas décadas. Já de vermelho, vamos circular os anos de 1970, 80, 91 e 2000. E 2010. Pois, nesses anos, é a população da cidade que está maior. Letra B. A partir de que ano a maior parte da população passou a viver em cidades? Vemos que a mudança das linhas ocorreu entre os anos de 1960 e 1970. Logo, podemos afirmar com certeza que foi no ano de 1970, conforme apresentado no gráfico. Atividade 3. Você conhece alguém que migrou do campo para a cidade? Se conhece, converse com essa pessoa e pergunte. Por que ela migrou? Que trabalho exercia no campo? Que trabalho executa na cidade? Anote as informações em uma folha separada e colhe aí junto do seu PET. Bom, meus queridos, por hoje é isso. Semana que vem, nos encontraremos novamente para finalizarmos mais uma etapa dos planos de estudo-tutorado. Bons estudos e até lá! Bons estudos e até lá! Obrigado.